Olha, o negócio é sair do sedentarismo, né? Diz a Organização Mundial de Saúde que três vezes por semana de caminhada de meia hora resolve o problema. Controlando com a alimentação, a saúde fica 100%. Uma coisa ligada com a outra. Agora a gente muda de assunto porque eles estão experimentando as novas tecnologias há algum tempo e descobrindo um mundo novo. Sim, os idosos estão mais conectados e querem participar dos benefícios do mundo digital. Todo mundo quer, né? O Instituto Paulistano revelou que nos últimos oito anos o número de idosos que acessam a internet aumentou mais de 900%. E claro que isso mudou a visão das empresas de tecnologia. A tecnologia chegou para ficar e os mais experientes se tornaram aprendizes desse universo. Agora já são mais de 5 milhões conectados. Muita gente é atraída pela facilidade em adquirir um meio de acesso e de navegar sem complicação. A gente tem o UX, que é uma nova modalidade da área de TI. E as redes sociais analisando que também o público adulto e idoso que está entrando, eles também tentam deixar o mais simples possível. Nessa fase, o acesso à internet é equilibrado para homens e mulheres. O que muda é a idade. A maioria, 51%, tem entre 60 a 64 anos. 27% de 65 a 69. E só 22% das pessoas têm mais de 70 anos. E é nesse grupo menor que a dona Paula está. Há mais de 4 anos a rotina dela é essa. Se dedica aos afazeres domésticos, da casa, tudo bem rapidinho. Pra quê? Pra ficar na internet. E se não fosse assim, ficaria difícil estar em contato com tantos amigos e principalmente com a família. Eu só não falo mal dos outros no Face. Mas o resto eu faço. E aconselho que ninguém faça, sabe? Mas a gente usar muito pras coisas boas. Aí já apitou, né? Já, pra variar. Posso olhar? Pode, fica à vontade. Com tantos adeptos, essa mudança de hábitos é algo que tende a crescer no país. Nós estamos passando num período irreversível da tecnologia. Quando você trabalha em unir as informações, unir as pessoas por mais distantes que estejam. Pra isso que a dona Paula investiu no celular com mais recursos, pra digitar com mais rapidez e postar tudo o que tem direito. Como a nossa entrevista de hoje. Que chique, hein? Eu uso muito. E não tenho vergonha de dizer que uso. E vou usar sempre. E não tenho vergonha de dizer que uso. Amém.